Vamos lá, Vascão, vamos lá, tem que ficar ligado, vamos ficar atento, mas o Vasco volta de novo, o Vasco tá vai vencendo 4x1, 4x1, mas é o Marlon quem toca a bola na esquerda, ele botou pro Piton, voltou pro Marlon, quem sabe agora tentou, passou na primeira, vai cruzar, cruzou, na boca do gol, bola pro Piton, que fez gostoso! Aqui é Vasco, aqui é Vasco, aqui é Vasco, é do Vasco, é do Vasco, aqui é do Vasco, aqui é do Vasco, Gabriel Peck, faz um Peck aí, faz um Peck aí, Gabriel Peck, logo depois, o coletivo da Vascão, do'mado, o Vasco foi lá de novo, Mas jogada que começou lá no meio campo com o Marlon Gomes, ele disparou, tabelou com o Piton, deu um drible desconcertante no zagueiro do Curitiba. E aí, batão cruzado, o Pequeno vai lá, malandro, malandro, botou a bola com o Fondo no barbante, vai pra Twain, se liga que vai pra Twain, é o tio Pequeno, bora no plantado, o cara vem cá e ele está lá. Mostra o teu poder, Vascão, mostra o teu poder, Vascão da Gama 5, Curitiba, Curitiba 1. De vascaíno pra vascaíno, aqui é Vasco.